Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lua Estética 36714558. Boa noite. Alunos de 12 escolas do município participaram do projeto Ciência Divertida, uma parceria entre o Ministério da Cultura e a empresa Monsanto. A última parada da apresentação aconteceu nesta terça-feira na Escola Professora Maria Trindade Rodrigues, no povoado da Lagoa de Santo Antônio. Uma aula diferente, diversão e conhecimento lado a lado. Assim foi a tarde para estes alunos da Escola Municipal Professora Maria Trindade Rodrigues, no povoado da Lagoa de Santo Antônio. Eles receberam a sexta e última apresentação do projeto Ciência Divertida Brasil, que apresentou peças teatrais em Paracatu. A peça projeta iceberg, entendendo as mudanças climáticas. Na peça teatral, os atores exploraram as causas e as consequências das mudanças climáticas que o nosso planeta enfrenta. As atividades desenvolvidas contaram com a participação dos alunos durante os experimentos das duas cientistas. Um, dois, três, isso. As crianças puderam aprender o que cada uma delas pode fazer para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Também o que está acontecendo com os polos da terra Além de receber dicas para utilizar os recursos naturais De maneira responsável E aprender técnicas de reciclagem Milhões de pessoas fazendo uma ação correta Vai dar um grande resultado Então é uma brincadeira A gente vai falar um pouco de meio ambiente O que acontece, a mudança climática O que está acontecendo com a terra de uma maneira divertida Para que eles aprendam brincando Sempre muito bacana a participação Eles adoram, a criançada curte muito realmente participar É se envolver com o que a gente está falando E isso é uma coisa que marca a criança também que participa Como aquela que vê o colega participando É uma grande brincadeira Uma ação vista com bons olhos Pelo corpo docente das escolas envolvidas O trabalho é de grande importância Porque isso complementa um tema transversal da educação Que é a educação ambiental Então cada vez mais conscientizando as nossas crianças A interferência delas no meio ambiente vai ser muito mais consciente Nesta etapa, três cidades de Minas Gerais participaram da ação O projeto Ciência Divertida Brasil Acontece com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Monsanto Uma empresa dedicada à agricultura E referência em inovação tecnológica Quando a gente fala em agricultura A gente não consegue desconectar do assunto meio ambiente De prestar um serviço ao pequeno produtor de forma sustentável E aí é que os assuntos totalmente se conectam Quando a gente fala em mudanças climáticas Em meio ambiente e conservação de recursos naturais A gente está falando no final do dia da mesma coisa Então a Monsanto acredita que essa geração A pequena geração, as crianças Também são fatores importantes para a transformação Do ambiente, do mundo onde vivemos Não só para hoje, mas para as gerações futuras